Olá queridos amigos, neste capítulo você verá frases curtas e breves que transmitem conteúdo moral que são aplicáveis à vida cotidiana. O capítulo começa com a repercussão que as palavras dos tolos podem ter e segue com breves frases que incentivam e motivam as boas decisões. No início do capítulo vemos a magnitude que aquilo que dizemos tem sobre os outros. É importante lembrar que as palavras podem ser como uma fonte de água limpa que sacia a sede de qualquer pessoa ou como água poluída e suja que faz mal a quem a bebe. No versículo 4 vemos a importância das palavras sábias que são como um riacho que enche de sabedoria cada pessoa que as ouve. Mais tarde vemos a repercussão das palavras tolas nos outros ao invés de trazerem vida e sabedoria elas causam contenda, quebrantamento, causam muito dano a quem as ouve. O conselho mostra a força de Deus para a vida do justo. Afirma explicitamente que uma torre forte é o nome de Jeová. Esta é a única seção de provérbios onde encontramos a expressão o nome de Jeová. O nome de Deus representa tudo que o Senhor faz para o bem do seu povo. Esta afirmação mostra o caráter de Deus, alguém forte, misericordioso, disposto a ajudar seu povo. O versículo continua dizendo, apenas corra para lá e sinta-se seguro. O único lugar onde podemos encontrar segurança é na presença de Deus e todo aquele que busca a sua presença é considerado justo. O versículo 14 menciona cuidados específicos com a nossa saúde mental. O espírito do homem suportará sua doença. Vários estudos foram realizados em pacientes que tinham uma atitude positiva e estes mostram alguma melhora em comparação com aqueles que tinham atitude triste ou melancólica. Qual é importante, amigos, é ter uma saúde mental ótima para suportar todos os tipos de problemas. Mas o que acontece se a saúde mental se deteriorar? O versículo continua dizendo, mas quem suportará o espírito angustiado? A saúde emocional também pode ser alcançada se confiamos genuinamente em Deus. No versículo 22, vemos a importância de um bom companheiro para a prosperidade da família. Neste versículo, Salomão se refere à adequação que os cônjugos devem ter no lar. Esses provérbios trazem ensinamentos claros para a nossa vida, como é importante cuidarmos de nossas palavras, confiarmos no nome de Jeová, cuidarmos de nossa saúde mental e termos uma família liderada por Deus. Amigos queridos, vivamos dessa forma e a nossa vida será muito melhor. Vivamos à luz dos conselhos divinos e certamente prosperaremos. Eu desejo a você um ótimo dia com a bênção do nosso Pai. Amém.